Bom dia a todos. Começar por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos, na pessoa do seu coordenador Jorge Canadeu, do seu vice-coordenador Carlos Cassagne e do Sr. Paulo Gato. Muito bem, começar por dar-lhes as boas-vindas. Estão aqui presentes os grupos parlamentares do PSD e do Chega. Entretanto, não sei se irão juntar a nós mais algum Sr. Deputado outro grupo parlamentar. Estão também a assessora do grupo parlamentar do PCP. A Sra. Deputada não pode estar presente porque tem outra comissão. No entanto, está cá presente a Sra. Assessora que depois irá-lhe comunicar também aquilo que foi o fruto desta nossa audiência. Começado só por dar algumas explicações sobre o decurso da audiência. A Comissão de Trabalhadores terá 10 minutos iniciais para fazer a exposição, que pode falar só uma pessoa ou pode dividir, comecei a entender o tempo. Depois eu darei a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos e no final terão mais 10 minutos para poder responder a alguma questão ou acrescentar também alguma coisa à vossa intervenção inicial. Assim sendo, passo desde já a palavra para 10 minutos. Só lhes dizer que o tempo está ali a passar, só por uma questão de ajuda, também para vocês serem guiando. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço a todos a presença. A Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos tem estado a estabelecer um périplo não apenas com a Assembleia da República e com os grupos parlamentares, mas também com entidades como, por exemplo, o Governo, o Ministério das Finanças, que é a tutela da Caixa, e o Sr. Presidente da República, entre outros. E possivelmente teremos também de ter uma audiência com a Sra. Ministra da Previdência, mas isso tem a ver com declarações que ela proferiu à imprensa e que, de certa forma, gostava que ela tivesse a perspectiva dos trabalhadores da Caixa também. Destas audiências resultou que o Sr. Primeiro-Ministro não teve disponibilidade, nos indicou, e corretamente, como sendo direcionado para a tutela a nossa intervenção, só que, infelizmente, desde o dia 28 de Março, o Dr. Fernando Medina até agora não teve possibilidade, oportunidade, esperamos nós que se fique por aí, seja oportunidade e possibilidade de receber e de ouvir a perspectiva dos trabalhadores da Caixa. Porque é importante não apenas ter as notícias mediáticas e o que passa para a opinião pública da parte da gestão da Caixa sobre a situação na CGD, neste momento atual, que decorre de várias vicissitudes do passado, umas melhores, outras piores, mas que chegamos a um ponto em que queremos ter uma visão mais real, mais objetiva, do que é a realidade na Caixa Geral de Depósitos nos tempos que correm e que, no nosso entender sinceramente, a imprensa e a opinião pública em geral está longe de entender o que se passa na Caixa Geral de Depósitos. Há uma frase de chavão que é mais na Caixa do que você imagina e é bem verdade. Eu tenho aqui, assim, mais ou menos preparada uma intervenção, porque nós estivemos a falar entre nós antes de nos dirigirmos aqui, que vai abordar sensivelmente duas partes. Uma primeira parte que tem a ver com a questão que nós entendemos que é, sobretudo, laboral, mas que também se prende com a gestão objetiva da Caixa e as condições que os seus trabalhadores têm para funcionamento, para trabalhar em termos operacionais, quanto às suas expectativas e os seus rendimentos, a sua hipótese de enfrentar o custo de vida também, e em relação àquilo que são questões macro em que a gestão está a trabalhar na governação da Caixa, que nós entendemos que é um bocadinho falaciosa a ideia de que o ter lucros, o distribuir dividendos, resolve tudo e tem a solução para todos os maus. A questão é que quando nós estamos a ter esses resultados e não nos interrogamos de proveniência desses resultados e qual é que é a forma em como outros aspectos da Caixa estão a funcionar mal para que esses resultados, passe-se a expressão, brilhem, obviamente que as pessoas terão apenas uma parte daquilo que é a análise, daquilo que é a visão sobre o que se passa na Caixa. E é difícil, perante um aspecto parcial ou uma informação muito focada nessa situação dos resultados, tenho a dizer isto porque claramente influenciou o Sr. Presidente da República esta visão, porque não só numa reunião de trabalhadores da Caixa foi anunciado que estava tudo bem na Caixa porque havia 600 milhões de lucros e então estava tudo bem, foi dito por videoconferência pelo Sr. Presidente da República, como também depois na audiência que tivemos o próprio assessor da economia tinha esta visão que nós, muito sinceramente, não querendo ofender ninguém, consideramos estrita e muito limitada do que é a avaliação global da situação da Caixa. A Caixa como empresa pública, de capitais 100% públicos, com uma missão clara de providenciar o serviço público bancário, a capacidade de chegar às populações, de conseguir ter capilaridade para que os seus serviços com qualidade sejam fornecidos, porque neste mundo não vive ninguém sem banca, neste momento, nem os serviços bancários são dispensáveis, seja quase para toda a gente, nem que seja com uma conta de serviços mínimos, mas é necessário. Portanto, o não chegar às pessoas, o não dar essa oportunidade, o não conseguir tornar de forma transversal o fornecimento desse serviço, no nosso entendimento, apesar dos lucros, está em causa na Caixa Geral de Depósitos. E passo a dar alguns exemplos, que foi por isso que nós tivemos aqui assim a nossa mini-reunião. Em relação aos quadros pessoal e à estrutura orgânica, nós temos desde 2016, que tínhamos cerca de 600, não sei precisar, mas 650 locais de trabalho. Agora passamos para 490 em 2019, 480 em 2020, 479 em 2021, porque uma das agências ali em Leiria do Barracão fechou sem que a Caixa tivesse cumprido os preceitos legais da consulta prévia à Comissão de Trabalhadores sobre esta matéria, encerrou de modo próprio, sem questionar, sem pelo menos pedir o parecer, apesar do parecer não ser vinculativo, mas seria interessante perceber se os trabalhadores da Caixa entendiam que aquela agência fechante tinha consequências ou não tinha consequências para a Caixa, para as populações e para todo o tecido empresarial e económico ali da região. E de facto tinha. Nós fomos lá na altura que foi encerrado e precisamente demos uma nota à imprensa a dizer que não concordávamos, que não tenha sido cumprido a legalidade, apesar da Caixa dizer que está sempre dentro dos limites da lei e nada falha, mas não é bem verdade. Em relação aos trabalhadores, em 2007 tínhamos 10.888 trabalhadores, em 2013, quando começou a questão do problema da Troika e das diminuições das dificuldades para todo o país, tínhamos 9.892 trabalhadores, em 2017, quando começámos a ser alvo de reestruturação e de recuperação económica por parte da DG Comp, ou seja, aquele programa vigiado e acompanhado, por imposição quer do Acordo do Governo de Portugal, quer da DG Comp, passámos de 7.530 trabalhadores para 6.970 em 2019. Ou seja, se nós formos ver numa década, há aqui uma redução brutal do número de trabalhadores, o que não quer dizer que não tivesse sido feita uma racionalização de meios, quer de estrutura, quer de trabalhadores, mas a este nível, e considerando, por exemplo, em 2021, temos 6.716 trabalhadores, menos 300 quase do que no ano anterior, 2020 e 2021, nós estamos com um programa que reduz mais o pessoal e reduz mais a estrutura, e o que nós perguntamos é como é que a Caixa vai conseguir dar aquilo que é necessário fazer do serviço público bancário a todos os portugueses, no fundo, têm o direito a esse serviço, se não têm meios, se operacionalmente está muito deficitária, e se as próprias agências algumas estão abertas a fazer de conta que trabalham com um trabalhador lá dentro, chamam-lhe extensão, não lhe chamam agência, mas o trabalhar com um trabalhador numa set de conselho, com tecido empresarial e com muitos portugueses, nomeadamente aposentados e do ativo, a terem necessidade do serviço, dou-lhes um exemplo, se tiverem curiosidade de ver aqui perto, por exemplo, uma que funciona é, ali ao pé de Santarém, como é que chama aquilo, Alpiarça, e a sua agência-sede é Almeirim. Portanto, isso é o Estado em que o faz de conta de que existe uma agência a fazer a plenitude do seu trabalho e as necessidades, porque nós não podemos comparar a Caixa com um banco privado, um banco privado tem um objetivo, é que os seus acionistas sejam remunerados e não têm muitas mais incumbências em termos da garantia do serviço aos seus clientes têm, mas às populações em geral e ao tecido económico das autarquias ou regionais, não têm essa obrigação. Na Caixa, esses princípios têm de estar incluídos, esses princípios não podem ser ignorados, independentemente da Caixa ser financiada para isso ou não. A Caixa não é financiada para isso, nunca recebeu nada de Orçamento de Estado, a não ser esta ajuda, reestruturação, que está a pagar e que foi imposta, de certa forma. Mas a Caixa Geral de Depósitos tem uma missão que os outros bancos não têm e aqui faz-se a diferença. Não se pode dizer que se tem uma agência aberta quando está um trabalhador a funcionar e não tem sequer as valências todas de uma agência bancária. Relativamente à questão do déficit organizacional, temos uma tecnologia de informação que está obsoleta. Nas agências, os trabalhadores não conseguem ter rapidez de informação e de suporte. O suporte de retaguarda, que é feito na base, sobretudo de outsourcing, é muito deficiente, com muitos erros e muitos problemas a ocorrerem para conseguir dar resposta, porque efetivamente o objetivo era tirar carga administrativa das agências e não se consegue assim. O número de trabalhadores reduzidíssimo também não ajuda em nada. Há agências, a maior parte das agências têm 4 de 3 trabalhadores, portanto não conseguem. Se uma pessoa está de férias, uma adoece. Está muito complicado. E os meios automáticos que estão a ser previstos colocar, porque a Caixa enche uma bandeira do digital e que vai para o digital. Fala muito que a Caixa é digital, mas a Caixa é digital só na propaganda. Porque tudo o resto, se for em uma agência que mudou a imagem agora, tem a imagem da Caixa nova, mas lá por dentro tudo funciona como há vários anos está a funcionar. A única diferença é que se tivermos de fazer um processo em papel, porque os clientes têm de ter um processo de habitação ou de outra situação em papel, neste momento está proibida a utilização e não se pode requisitar clipes, agrafos e todo o género de matéria que seja necessário e que ornumato necessário para este tipo de funções. Porque a racionalização é tal para se conseguir as tais poupanças, para mostrar os tais lucros. E eu digo, estou a dar este exemplo, que é um exemplo extremo dos materiais de escritório normais, mas podemos também falar sobre isso em relação a os custos do pessoal terem diminuído. Só no ano passado diminuíram 25%, enquanto os da administração aumentaram 48%. E há aqui estas assimetrias que não são bem explicadas. Temos um programa de saídas de PPR e RMA que foi agora reconduzido, não obstante o programa do DG Comp ter acabado em 2020, já foi assumido pela administração da Caixa que decidiu de modo próprio continuar todas estas políticas da mesma forma e fazer tudo igual. Portanto, nós questionámos se é o Governo e a tutela que decidiram isso e o que foi que a administração nos disse é que assumiu a própria administração que isto era assim. Portanto, depois podemos falar em relação a estes programas de saídas, como é que as pessoas são empurradas para fora da Caixa, assim, como se fosse um rio a correr. E há métodos que consideramos muito próximos se não forem caracterizados por serem assediantes. Por agora terminei. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo então de imediata a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sra. Deputada, Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Eu vou também dividir a minha intervenção em dois momentos, também para referenciar alguns dados que os senhores aqui nos disseram de uma forma muito clara. Da nossa parte, estamos, quer no Governo, quer na Assembleia da República, focados naquele que é o presente e o futuro da Caixa Geral de Depósitos, como aliás sempre estivemos desde que somos Governo. Através também do acompanhamento perto da implementação do plano estratégico, também a seguir gostaria que falassem um pouco disso, que garanta que a Caixa Geral de Depósitos naturalmente exerce a sua função de financiamento da economia portuguesa. Há uns anos a esta parte o Governo recebeu uma Caixa em risco de colapso financeiro e hoje está devidamente capitalizada, robusta e com capacidade para financiar a economia. É, aliás, hoje assumido por todos que a Caixa Geral de Depósitos dá lucro e tal tem um efeito positivo para os portugueses e para as empresas, para as famílias que recuperaram aquela que é a confiança num banco público, que é um banco que é de todos. E a nosso ver, sim, deve continuar. Este Governo recapitalizou a Caixa, como os senhores também referiram, em condições de mercado, definiu um novo modelo de gestão societário, reforçou os mecanismos de controle interno e de avaliação de risco e aumentou a transparência, o que também a nosso ver entendemos como positivo, mas também gostaria de vos ouvir sobre isso. Concluído com sucesso o processo de avaliação por parte do Banco Central Europeu, foi eleito um novo Conselho de Administração, que terá mandato até 2024 e por isso também vos questiono como tem sido a relação da Comissão Trabalhadores e também dos sindicatos com esta nova administração, sendo certo que para nós um dos pilares fundamentais para o sucesso do Banco Público também é a dignificação dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente na valorização dos seus salários. E naturalmente, como referiram, para nós também é fundamental, para a coesão territorial, a questão da territorialização é muito relevante enquanto Banco Público e portanto registramos também com preocupação aquilo que nos disseram em relação às agências da Caixa Geral de Depósitos. E por isso há questões que nos preocupam, para além dessas, algumas delas alargadas a todo o setor bancário. Na anterior legislatura recebemos aqui vários sindicatos, também incluindo os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, que nos relataram situações preocupantes de assédio laboral, desplanou um pouco, gostaria de ouvir qual é a situação atual, de não contabilização das horas extraordinárias e no caso da Caixa Geral de Depósitos, a não introdução de meios eletrónicos que façam esse reconhecimento inequívoco do trabalho do Estado e que levou a greves para reivindicar essa luta. A greve é essa que, entretanto, sou, pergunto qual é o ponto de situação. Que alterações existem atualmente para que se cumpra o estipulado no acordo de empresa, mas também no contrato coletivo de trabalho, nomeadamente no que se refere aos termos de trabalho, se é um problema para a Comissão de Trabalhadores. Também ao nível da atualização salarial, pelo que sabemos, também um pouco pela imprensa, o acordo foi fechado também com os sindicatos bancários, que estipulou aumentos médios de 0,92 para 2021 e 0,90 para este ano e que reforça o salário base e médio dos trabalhadores, o que, a ser verdade, entendemos como justo e não podemos retirar da equação, aquele que também, certamente, foi o esforço da Comissão de Trabalhadores para chegar a esse valor e dos sindicatos nesta luta. Em breve, iremos discutir a agenda para o trabalho digno, que, entre outras medidas, pretende reforçar a contratação coletiva e os mecanismos de garantia de informação aos trabalhadores, no âmbito também daquela que é a nova diretiva das condições de trabalho justas e transparentes, nomeadamente no que diz respeito ao local e horário de trabalho, que também me parece relevante, tendo em conta aquilo que nos referenciaram na vossa intervenção inicial, questiono-se se a Comissão de Trabalhadores tem acompanhado esta discussão e como vem a aplicação da mesma nas relações de responsabilidade e diálogo social, que, naturalmente, terá de ver entre a administração e os trabalhadores. Falaram também na redução de pessoal. Eu questiono se, a vosso ver, as cessações ou as decisões de contrato que têm existido, se foram feitas ao abrigo da lei laboral ou, se, a vosso ver, algumas delas possam ter configurado algum tipo de despedimento ilícito e, se sim, se tais situações foram reportadas à ACT e qual é o ponto de situação. Relativamente ao novo plano estratégico, naturalmente, que o grupo parlamentar irá acompanhar, irá fiscalizar de perto, quer aqui, quer também na Comissão de Orçamento e Finanças, também comissão competente para essa matéria. Aliás, a seguir iremos ouvir também aqui o sindicato referente a uma petição que foi feita pelos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos referente à progressão de carreiras e, portanto, aquilo que eu queria dizer para finalizar, não querendo esgotar por mais o meu tempo, ficando disponível para vocês, em que é que também o grupo parlamentar e a Comissão de Trabalho vos pode ser útil daqui para a frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, agora é no verde. Não. Bom. Depois de resolvidos aqui os problemas técnicos, passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado e Coronadora, por cumprimentá-la assim, Srs. Deputados, por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, a quem o grupo parlamentar do PSD agradece a presença e que, naturalmente, é um tema que acompanhamos com bastante atenção, por razão pela qual, inclusive, até sugerimos precisamente que socializaste esta audição em sede deste grupo de trabalho. Ouvimos com bastante atenção as preocupações que aqui foram manifestadas e elas têm um contexto ainda mais difícil pela frente, porque, como referiu-lhe bem, enfim, consegue-se perceber que haveria sempre uma evolução a ocorrer no setor da banca. Agora, essa evolução não pode ocorrer com a ideia de que pode haver uma diminuição de recursos humanos por substituição de recursos ou uma evolução tecnológica à aplicação de outros meios a nível técnico de informação e, de repente, verifica-se que só ocorre com muito mais veemência a diminuição de recursos humanos e depois não há evolução tecnológica necessária. Daí resultam dois problemas. Um primeiro, como é evidente, como referiu, a operacionalidade do banco fica afetada e, como é óbvio também, a sua eficiência fica afetada mais tarde ou mais cedo, há clientes que se ficam menos satisfeitos e isso poderá refletir-se naquilo que é o futuro da empresa. Do banco, neste caso, que é para dissociar, apesar de ser uma empresa ou não, com as mesmas características que de outras. Nesse aspecto, o PSD, como é evidente, acompanha esta matéria como bastante preocupação e, como disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, que referiu que a Caixa estava em risco de colapso financeiro, eu não sei quantos bancos é que na Europa não estavam em risco de colapso financeiro. Eu sei é que aquilo que foi a solução ou a principal lógica foi buscar o Ministro da Saúde do Governo do PSD, o que teve a sua piada, face à afirmação que fez, pelo menos. Mas a questão é esta, a questão é que, de facto, há um novo desafio a ser colocado. Esta é a minha primeira pergunta. Dentro daquilo que é o plano estratégico que verifica da Caixa de Depósitos, acha que o mesmo está adaptado ao fim daquilo que são... É a era do dinheiro barato, que, como sabe, bem melhor do que eu, que permitia que os bancos sobrevivessem de uma forma muito mais confortável, que esses lucros que foram anunciados pudessem ser atingidos muito mais facilmente. E que, se isso vai se efetir ou não, naturalmente, naquilo que é a capacidade da Caixa de Depósitos, conseguir também fazer face aos seus compromissos para com os trabalhadores. Porque isto entrou com duas situações. Uma, vão haver dificuldades operacionais por parte dos bancos, não só para vender os seus produtos financeiros, mas também a nível daquilo que são as suas margens, porque o dinheiro vai custar mais e vai custar mais em prestar, portanto, vai haver menos venda no banco e é evidente que isto puder se efetir em diferentes situações. E também, dentro dessa perspectiva, se aquilo que visiona como um acordo que está estabelecido, eu diria pré-estabecido, e vou explicar porque é que é pré-estabecido, pré-estabecido a nível daquilo que são as remunerações, se o considera correto em duas condições. Uma, face ao valor da inflação que nós verificamos, e dois, faça uma questão, que a senhora deputada do Partido Socialista mencionou e bem, que está assinada com a agenda do trabalho digno, que vai ser discutida, eu diria eu, em duas fases. Já para não dizer que uma delas foi empurrada com a barriga. Nós temos a agenda do trabalho digno a ser discutida no Parlamento, no momento atual, mas depois temos o acordo dos rendimentos a ser discutido mais para a frente. onde aí gostaria de saber se os senhores veem como possível aquilo que foi anunciado por parte do Sr. Primeiro-Ministro, que é a ambição de fazer subir o salário médio, e naturalmente o salário mínimo deverá ir por arrasto, mas aqui foi a menção do salário médio, para valores que permitam ter aquela subida de cerca de 20% nos próximos anos. e se acham que, de facto, se isso é viável, e se já verificaram algum tipo de diligência por parte da administração da Caixa de Depósitos, algum tipo de conversa, se vê isso refletido no plano estratégico, porque é uma empresa que funciona no mercado, tal como qualquer outro banco. E, portanto, este desafio foi lançado para toda e qualquer empresa que funciona no mercado de forma normal, só que esta é em particularidade, em que, enfim, a pessoa que lança o desafio é a pessoa que, indiretamente, ou diria eu, mais do que diretamente, manda também nos destinos da empresa, de uma forma a que não se pode dizer que quer aumentar o salário médio por um lado, e depois não há nenhuma diligência para as empresas que são responsabilidade do Governo que não exista nada nesse sentido. Portanto, esta é a próxima pergunta que eu queria deixar, porque ela é muito relevante, face a este contexto em que a banca vai passar por uma nova dificuldade, por causa dos custos que vai ter, por causa da dificuldade que vai ter a nível de vendas, e porque, muito particularmente, neste caso da Caixa de Salto de Depósitos, uma vez que a sua missão nunca foi colocada em nada diferente sem ser operar no mercado privado, enquanto banco, fala-se muito banco público, mas a Caixa é um banco detida pelo Estado, mas que atua essencialmente em concorrência com os outros bancos. E, nessa medida, é evidente que este tipo de desafios, quando se fala do salário médio, encaixam na perfeição em várias outras empresas do setor empresarial do Estado, tal como a Caixa. E, portanto, estas são as principais questões que gostaríamos de deixar, sendo certo que demos perfeitamente conta da questão que fala que a operação de retalho, para terminar, Sra. Deputada Coronadora, a operação de retalho da Caixa de Salto de Depósitos não pode ser vista como é vista noutros bancos. A presença física de um banco como a Caixa de Salto de Depósitos, se há um objetivo em ter um banco público, essa deve ser uma das dimensões. particularmente num país como o nosso, em que as assimetrias territoriais são significativas e onde, apesar de ele ser pequeno, às vezes, de facto, parece que as distâncias são gigantescas face àquilo que é distância, que na prática existe. E, portanto, essa é naturalmente uma questão que nós acompanhamos e que registramos também como bastante preocupação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Chega Jorge Galvez. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Comissão de Trabalhadores da Caixa de Salto de Depósitos. Como sabemos, a Caixa de Salto de Depósitos obteve resultados positivos no curso da sua atividade no primeiro trimestre de 2022, vocês já o referiram, encontrando-se numa posição de capital acima da média dos bancos portugueses e europeus. Tais resultados devem-se essencialmente ao desempenho dos seus trabalhadores que diariamente trabalham para fazer cumprir a ambição da Caixa de Salto de Depósitos continuar a ser um banco líder no serviço ao cliente e à sociedade. Parece-nos da maior importância discutirmos um tópico que é as reivindicações dos trabalhadores da Caixa de Salto de Depósitos e fazer cumprir o disposto na ambição da Caixa de Salto de Depósitos, nomeadamente a valorização contínua dos trabalhadores promovendo o mérito, a iniciativa e a formação do capital humano num quadro de relações laborais equilibradas e promotoras da produtividade. Nós temos duas questões ou três para colocar-me. Falou-me no encerramento contínuo dos vários balcões, na existência de balcões que não são balcões, que são extensões, que de facto são extremamente negativos negativos não só para a economia na sua globalidade, como para as próprias pessoas que vivem naquela. Qual é o impacto real sobre este insulto, desta realidade? por outro lado, não se compreende que os lucros que são apresentados pela Caixa não se compreende a subida dos preços dos serviços prestados pela Caixa Geral de Depósitos. de Gostaria também de perguntar mencionou que tinham ouvido determinadas declarações da ministra da tutela e que declarações essas da presidente da Constituição. Era exatamente essa questão que eu vos ia pôr. De resto, lamentamos, de facto, quer dizer, perante, sendo um banco estatal, que deveria dar o exemplo, funciona, ao fim e ao cabo, como, entre aspas, um banco capitalista, quer dizer, ou seja, tem toda a massa de trabalho a produzir um lucro muito razoável, e nós ouvimos a senhora deputada do Partido Socialista dizer que receberam o banco deficitário, que hoje tem 600 milhões de euros de lucro, e não fazer acompanhar. Portanto, quem ajuda a produzir, e ajuda numa medida muito relevante, a produzir esse lucro, e, portanto, não fazer acompanhar ambas as situações. Ou seja, quer dizer, se há realmente um aumento tão enorme de lucro em tão pouco tempo, porque é que a massa que tem trabalhado para isso não vê também as suas veneces, os seus ordenados, digamos assim, a acompanharem esses lucros. Basicamente é isto. Deixarei depois, para a segunda parte, uma outra intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então agora, e para terminar esta audiência, dou de novo a palavra à Comissão de Trabalhadores para mais 10 minutos, para poderem responder então às questões que os senhores deputados colocaram, ou para também poderem terminar a intervenção que fizeram inicialmente, que sei que ainda tinham aí mais alguma coisa para dizer. Muito obrigada. Obrigada. Obviamente que não queremos deixar de responder às questões que os senhores deputados, e que eu tomei nota aqui do essencial que nos questionaram. Algumas até tocam assuntos uns dos outros, portanto, são similares, ou pelo menos estão muito próximos, mas queríamos concluir aquilo que estávamos a dizer primeiro. Em relação à questão daquilo que é a libertação, entre aspas, como se chama de trabalhadores, porque nenhum trabalhador se sente libertado previamente e precocemente, antes de atingir a sua idade de apresentação, de sair do mercado de trabalho, quando se sente que ainda tem condições de dar esse trabalho, de prestar esse trabalho, e no caso da Caixa de Opósitos, a nossa apresentação é atingida aos 60 anos, com 36 de serviço completo. Neste momento, os programas de pré-reformas instituem que é feito com 55 anos e 31 de descontos. E têm, no seu contexto da ordem de serviço, não a vou ler aqui toda, nem a trago comigo, mas têm uma matéria que nós achamos muito preocupante e condicionadora, e que responde a várias questões de dúvidas sobre a forma como se aborda os trabalhadores para estas matérias. Tem uma linha que diz que cada trabalhador que aos 55 anos não manifesta vontade de sair para a pré-reforma, por cada ano que passar a seguir até aos 60, será penalizado com 4% de redução no valor que vai receber na pré-reforma. Ou seja, este fator, para nós, que pode... Tem uma porcentagem que diminui, acho que não é sempre 4, é 4, e depois 2, 2, até atingir. Mas isto faz com que, no final, um trabalhador que aos 55 anos esteja 5 anos assim, vá perder um valor muito substancial do que vai receber mensalmente durante os anos que lhe faltam, para atingir a idade da reforma. Quando, na idade da reforma, a nossa fórmula contempla uma reforma com 90% do valor do vencimento, que é o que está escrito na fórmula de cálculo, não é? E, portanto, os trabalhadores, ao terem esta espada sob a cabeça, no sentido de dizer ou carregam aos 55, ou então vão ser penalizados, ou ficam a penar, porque este ficar a penar depois tem a ver, ah, não carregaste-se, então se calhar não estás bem aqui, se calhar tens de ser transferido para o outro lado. Provavelmente não te estás a dar bem com o local onde estás a trabalhar. Então não entendes que isto é uma vontade, é uma necessidade da Caixa que as pessoas vão saindo. Eu estou a parafrasear frases dos gestores de relação da Caixa perante trabalhadores que manifestaram o seu incómodo e que nem sequer pediram para sair e nem sequer disseram nada. São apenas colocados em listas que têm por base a verificação da sua gestão do desempenho, e eu chamo-lhe gestão do desempenho, que na verdade é uma das poucas coisas que está corretas na Caixa, é que fazem uma gestão do desempenho e não uma avaliação do desempenho do trabalhador. Ou seja, aquilo é uma ferramenta de gestão, no sentido que se um trabalhador tem duas ou três vezes uma avaliação que possa ser considerada não suficiente, passa a ir para uma lista para ser convidado a ir embora. Isto, noutras alturas, chamavam-se listas negras. Não sei. Portanto, parece-me que é uma matéria que é passível, eu não sou especialista na questão do assédio, mas é passível que de uma forma indireta e de uma forma de manipulação esteja a ser feito sobre os trabalhadores da Caixa este tipo de postura, este tipo de assédio, tem-se de chamar assédio. Porque, por exemplo, um trabalhador que recebe uma remuneração complementar extraordinária durante 20 anos e chega a esta fase, que se chama a isenção de horário de trabalho, chega a esta fase, tem lá, que ela vai contar para a sua fórmula de cálculo na reforma, mas diz, se não fores aos 55, retiro-te a isenção de horário de trabalho, com acordo de empresa, perante uma fundamentação a dizer que já não é necessário, permite fazer isso, esse trabalhador está obviamente condicionado e empurrado porque aquele valor da isenção que ele tem de 20 e tal por cento sobre o vencimento pode-lhe fazer falta para uma reforma melhor. E, portanto, é sempre manipulado para se ir embora. No nosso entendimento, que não somos especialistas de facto, temos aqui alguns especialistas no país, mas nós não somos, entendemos que isto são formas de assédio, mais diretas ou indiretas, mas de uma forma subrepetícia ou não, que empurram os trabalhadores para estas soluções. Dezenas de trabalhadores vêm com a Comissão de Trabalhadores a dizer, eu sinto-me em condições, eu continuo a trabalhar bem, eu tenho 20, 30 anos de caixa, não me queria ir já embora, mas estão-me a fazer isto. Desculpa lá, mas eu no meu lugar não consigo aguentar este tipo de pressão. E as pessoas acabam por se ir embora. Isto é, por assim dizer, uma ilustração do assédio, com alguns exemplos, que se passa na Caixa Geral de Depósitos. Em relação aos RMAs, que é as rescisões de mútuo acordo, nós também pômos umas aspas no mútuo acordo, porque é um acordo entre uma instituição, todo poderosa, e um trabalhador individual, em que, se por vezes eles querem que vá embora para uma rescisão, o trabalhador é jovem, porque a rescisão é mais apresentada aos mais jovens, com menos tempo de desconto. Se o trabalhador diz que não, diz que não tem entendimento, que continua a sentir-se bem, queria ter melhores condições de carreira, condições de trabalho, progredir, tem outras coisas para aprender, muitos trabalhadores manifestam isso. Mas a Caixa entende, não, não, tens de ir embora, e então propõe aquilo, e se não te vais embora, lá vêm aqueles itens do... então vais-te para o outro lado, então se calhar vou tirar isto, pronto, esse tipo de ameaças veladas, não é? Que são feitas, e muitas delas concretizadas, já houve trabalhadores que tiveram essa situação concretizada. E isso não viola, como a senhora deputada estava a questionar, não viola o acordo de empresa, porque se forem para menos de 40 quilómetros podem ser transferidos, não viola a retirada de remunerações complementares ou do IHT, apesar da fundamentação, por muitos advogados, ser contestada, porque se uma pessoa recebe há 10 ou 15 ou 20 anos, qual é o motivo, se a empresa o atribuiu, para agora o ir retirar. E se o retirar da função que está a fazer é uma decisão da empresa, não é uma decisão do trabalhador. Portanto, há aqui muitas questões, mas a verdade é que é como as bruxas, não é? Alguma coisa diz que elas existem, mas nós não podemos muitas vezes provar, porque nós estamos nestas conversas, temos testemunhos de trabalhadores a questionarem este tipo de práticas, não é? E isto ocorre fundamentalmente, porque havia um primeiro pleno horizonte para esta disponibilização das pessoas em que estes fatores não eram tão incisivos. A partir do momento em que começou a ser a aplicação do acordo com a DGCOM para saídas, e que eram precisos sair a toda a força, isto começou. E, inacreditavelmente, depois de terminar em 2020, mantém-se estas situações, o próprio penalização dos 4%, a Comissão de Trameiras tinha apelado à retirada nos últimos anos da DGCOM para tentar controlar a situação da Caixa, foi retirado do Ordem de Serviço, e agora, em 2021, o Dr. Paulo Macedo voltou a colocar isso lá. E a dizer que todo o programa é para fazer igual, e nós a questionamos, está tudo bem, mas o senhor decidiu isso, ou foi a tutela que decidiu isso? Não há respostas. Assim como não há respostas, e a questão da transparência é muito duvidosa, porque a Comissão de Trabalhadores questionou estas matérias todas, questionam os métodos, os pagamentos de prémios que são instituídos, neste momento existem incentivos à rede comercial, prémios de produtividade, à rede comercial, com objetivos, que quando chegam ao fim do ciclo, o valor que tinha sido prometido aos trabalhadores é reduzido entre 20 e tal por cento e 70 por cento do prémio que foi prometido, e os trabalhadores não conseguem ter as suas expectativas realizadas, e ficam a perceber. Então, eu trabalhei, eu, como há uma expressão da própria Caixa que diz que é preciso dar ao pedal, eu dei ao pedal, acelerei, e depois chega ao fim, à meta, e dizem que me davam 100 e só me dão 25, quer dizer, não consigo perceber isso. E esta é uma outra matéria, é a matéria que, por exemplo, o prémio geral, que não é geral, um prémio, primeiro foi chamado bónus logo no início, mas os trabalhadores contestaram a essa questão do bónus, que o bónus é uma coisa que se dá a quem quer, não é? Portanto, se fosse um prémio de produtividade e desempenho potencial, esse prémio tem de abarcar a esmagadora maioria dos trabalhadores. E há um prémio nesse sentido, um prémio potencial e desempenho, que substituiu aquilo que era uma participação dos lucros dos trabalhadores, que estava perfeitamente definida em ordem de serviço, quais é que eram os critérios e os itens que tinham para se receber. Deixa-me só dizer isto, é gestão circense. Pronto, esta parte, nós às vezes não sabemos bem que tipo de gestão é que estamos a ver, realmente. Mas, de qualquer forma, o raciocínio que eu estava a ter era que esse prémio não deixou de existir, vai para menos trabalhadores, porque a esmagadora maioria dos trabalhadores tem algumas características que o impedem de receber o prémio. No início deste prémio, soubemos que, por exemplo, pessoas que tinham a infelicidade de familiares terem falecido, por terem de ter os dias de nojo para gozar, esses dias implicavam que não recebiam o prémio. Pessoas que tinham, por exemplo, doenças ou assistências à família, que, à luz dos acordos de empresa, não são penalizáveis, passaram a ser penalizáveis porque o absentismo era geral, em termos das faltas, e três faltas davam logo direito a perder o prémio. E a questão do próprio prémio, todos esses critérios, ainda recentemente, na reunião do dia 21 do mês passado, questionei o administrador da área de pessoal sobre quais é que eram os critérios e os ítons que presidiam a atribuição deste prémio para nós podermos aferir da sua justiça e da legalidade e até de qual era o universo de trabalhadores que iam atingir. E o senhor administrador disse que não dava informação à Comissão de Trabalhadores porque o prémio era uma decisão de gestão e não uma obrigatoriedade instituída numa legislação qualquer. Ou seja, aquela participação de lucros que nós tínhamos e que estava em ordem de serviço, que não foi revogada, foi pura e simplesmente metida numa gaveta e foi instituído este prémio em que a gestão distribui à boa maneira privada, como o senhor deputado ali afirmou, distribui a quem quer, com os parâmetros que decide e não dando conhecimento às estruturas de trabalhadores, nomeadamente à Comissão de Trabalhadores dessas matérias. E isto responde à senhora deputada do Partido Socialista sobre a questão da transparência. Eu tive a oportunidade também de dizer que, infelizmente, quer o Governo, por não nos atender e não falar connosco, que é o caso do senhor Ministro das Finanças, quer a governação da Caixa, tudo o que tem opacidade. Não há transparência nenhuma nestas matérias para saber quem é quem e para saber quem são os responsáveis por este tipo de política e gestão. Isto, no fundo, é um banco público, mas com uma prática de gestão privada e, cabe-me a mim dizer, com os piores exemplos daquilo que a gestão privada consegue fazer. Pronto, desculpem lá, mas... Muito obrigada. Em relação ao plano estratégico, não posso avançar, mas só posso dizer uma coisa. Posso dizer que o plano estratégico que nos foi divulgado, o plano estratégico que nos foi divulgado foi um facsimil que é divulgado à imprensa que diz, estamos aqui e queremos chegar aqui. Já pedimos informações detalhadas sobre este caminho, não nos dão essas informações. É mais uma falta de transparência. Muito obrigada, senhor Jorge. Muito obrigada. Muito obrigada. Não tem importância, é importante mesmo é que todos aqui poderem ficar esclarecidos. Dou então por terminado esta audiência, sem antes, obviamente, agradecer a vossa presença, a presença também dos senhores deputados, mas, obviamente, e principalmente a presença da Comissão de Trabalhadores e agradecer-vos também o pedido que fizeram aqui a esta Comissão para vos receber. Muito obrigada. Obrigada. Sim, senhora. Será entregue aos serviços e eles farão essa distribuição. Muito obrigada. Muito obrigada.